Bom dia, vocês estão bem? Acabamos de acordar, são 8 horas aqui, eu vou fazer o café pra vocês verem aqui no quarto e aí eu mostro as coisinhas que a gente comprou ontem na Target pra se resolver aqui logo com o café da manhã pra sair saindo, como eu falei. Se você não sabe o que tá acontecendo, já saiu o primeiro vlog explicando roupa que largada, tudo bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição, corre lá pra assistir que tá bem legal Ó, aqui mesmo no quarto tem a cafeteira e aí tem tudo que você precisa, tem o podzinho pra fazer o café aí tem condimentos e coisinhas assim pra você colocar no café, né? Eu vou ver o que tem aqui nesse pacotinho ainda e tem aqueles copinhos assim de papel, tá vendo? Pra você colocar o café e sair saindo, como eu falei enfim, a instrução é básica, água aqui, o podzinho de café aqui e voilá! Vamos ver se dá certo Ó, eu abri esse negocinho aqui que tá escrito creamy e é leite em pó Então é isso, dois pacotinhos de leite em pó O que a gente já tinha pegado lá embaixo no hotel, que tem um restaurante e tem várias coisas que você pode pegar pra complementar a sua alimentação, né? E aí tem que ficar liberado assim Aí a gente pegou esses creminhos aqui, que são pra colocar no café Aí a gente pegou também geleia e peanut butter, que a gente vai fazer o tradicional sanduíche americano de peanut butter com geleia que é paz de amendoim, né? Quer dizer, manteiga de amendoim, né? Isso E aí a gente abriu ontem pra provar, tem gosto de paçoquita Bom dia, pão da amendoim, prove seu café Olha! Veja se ficou fraco, quente, fraco, quente, ótimo Fraco, forte, ok? A gente tá com um belo café americano, fraco e quente A experiência completa, não é mesmo? Nossa, o café americano Ai, fraco Fraco e quente Ó, o Panda Mandy tinha comprado ontem na tarde Mas é impressionante como eles gostam de café fraco, gente Adoro, não entendo Você provou isso aqui? Não, calma aí que eu já vou beber O Panda comprou esse pão aqui ontem Ele que escolheu o pão E aí quando chegou aqui no quarto eu falei Tu viu que tu comprou pão de mel Acho que ele não tinha visto Mas ele é pão de forma Só que honey wet Vamos ver, vamos ver Vamos provar Panda que vai fazer o sanduíche agora pra gente comer Claro E eu comprei, óbvio Sou Cris Quer dizer, sou Cris não, né? Cereais matinais Então, recomendaram esse cereal aqui Porque você ia comprar o Eu ia comprar o Cheers Que eu compro sempre Exato Aí falaram assim Cris, esse aqui tem sabor de Natal Tem sabor de Natal E aí já me ganhou, né? Primeiro falaram que eu tinha sabor de churros Aí a Cris já falou Hummm Aí ele falou Não, mas é um sabor assim Como se eu tivesse dentro Do Natal Do Natal Ela falou Então você me convenceu Você me convenceu Ó, ele é gluten free A maioria dos cereais aqui São gluten free Graças a Deus Ele é 100% Esse pão de trigo e mel Eu já não garanto Que seja gluten free Isso daqui é canela de verdade Que tá falando aqui 100% E não tem frutose Não tem sabor artificial É tipo cerealzinho com canela de verdade E ó, tem vários sabores Várias coisinhas aqui dessa marca E aí eu abri ontem pra provar Óbvio Porque eu não tenho essa maturidade mesmo de esperar E é perfeito Não é perfeito? Tu provou também É, muito bom É perfeito Não, mas a gente provou tipo biscoitinho Biscoitinho Eu quero ver no leite É isso Ah, o leite também é um... Uma parada É, calma aí A panda colocou creme de leite em pó, né? Pra experimentar É mais concentrada a lactose E eu provei o café agora E eu falei pro panda Tem o gosto do café da minha mãe Fraco A sua mãe é uma cidadã verificada É isso Estados Unidos da América do Norte Nossa, ficou pior Ah, meu Deus Sério? Nossa Mas virou a agulha suja Então vamos de café puro mesmo Taca de açúcar Cadê? Traz o açúcar Eu não ia tomar açúcar, mas... Vamos de açúcar, então É, eu preferia só o café puro mesmo Ô, pobre Tá sendo cobaia do café Que esse aqui eu não tomo, não Não tenho coragem, não Por causa da lactose Tá maluco É, lactose pra caramba Só não só Precisa mais de um... Agora vai ficar Água suja doce Não, mas isso aqui é o quê? Alquimia dos antigos aztecas É assim que se descone as maravilhas do mundo A pena filosofar vai sair desse negócio Em algum momento vai ser... É Mas ó, comam esse cereal matinal quando vocês verem aqui Melhorou Ah, então tá bom Encontramos a composição Recapitulando então o que compramos, tá? Tem o pão de mel do panda Que a gente prova já já O cereal matinal de Natal A gente tá muito temático Aí esse daqui a gente pegou tudo no hotel O leite, o leite especial Você acabou enganando o leite Tipo, ó E não é... Ó, esse daqui a gente pegou no hotel então Aí eu comprei Com licença, versus imaturidade Eu amo esses títulos E ele só tem aqui nos Estados Unidos Quer dizer, não sei se tem outro lugar no mundo Não, não é esse que você ama É o branco Não, calma, eu amo os dois Esse aqui Ele não tem no Brasil, tá meninas? Aqui é muito gostoso Não tá tendo no Brasil E ele é Sem glúten Ó Glúten free Ele é frijudo Mas ele tem cruzamento Então ele não é pra quem tem alergia com glúten É só pra intolerante Ah, tá É... E aí ele... Nossa, o sabor de queijo dele Porque ele é... Queijo com mais queijo, entendeu? Ele é muito, muito, muito bom E ele é muito crocante Aí, esse aqui engana Porque aquele ali é vermelho, sabe? É Esse aqui dá uma enganada Porque ele é branco Tipo fofura É, esse daqui é no Artificial Flavor Colors Então tipo, ele não tem nada artificial nele Não tem nada artificial Ele é só o isopozinho com sabozinho Aí fica, caraca E é de cheddar Eu não acredito Quando eu virei pra Cris Quando eu vi que ela comprou isso Toca em mim, toca em mim Quando eu virei pra Cris E eu vi que ela comprou isso da primeira vez Eu falei Mas tu comprou fofura, cara Eu não acredito Ela aprova Aí eu peguei um e... Explode a cabeça Cara, é saboroso É muito bom É um estratosférico E esse daqui Ele é gluten free Né? E ele tem essa questão aqui De não ter nada artificial nele Então ele é mais saudável E ele é muito Muito, muito bom De verdade Mini pretzels Que eu sou apaixonada por mini pretzels Lembrando que tem... Eu amo, gente Mas a gente respeita Eu não entendo também Mas eu amo Você sabe o que é paixão pros gregos? Sei Sabe? Então faz Paixão por livros? Paixão por... Pros gregos Ah, não sei É maluquice? Paixão pros gregos É logos 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 É aquilo que te move Então... Gosto disso Logos me movo Isso Então, tipo O que te trouxe Até os Estados Unidos Pros gregos Foi o mini pacotinho de pretzels Foi o mini pretzels Até parece E aí o Panda comprou Golden Oreo Que ele é apaixonado Nesse Golden Oreo E aí ele comprou Achando que era um pacote Com vários pacotinhos dentro Mas aí ele abriu E deu de cara com isso aqui, ó É... Um monte de Oreo mesmo Cara, e esse Oreo é muito bom Tem esse Oreo no Brasil Pelo menos lá no Rio de Janeiro tem Mas não é igual, né? Se compara O daqui é caminhão de delícia O de lá É... É ok Então isso daqui a gente comprou Pra ter na bolsa Pra ter lanchinhos Na hora que a gente quiser E aí Para comer Com o pão Panda também comprou um queijinho Então, se não der certo O sanduíche tradicional americano Pra gente Eu comprei o queijinho Por segurança Mas eu acho que vai A parada tem sabor de paçoquita Não tem como dar errado, sabe? A gente come há muito tempo É isso E... Meu leite Gente Eu juro Vocês tem noção do que é comprar Sei lá Quantos litros tem aqui 1.4 litros Pesadão De almond milk Leite de amêndoa Tem noção? Por, sei lá 3 dólares É, foi 2 e pouquinho Gente Gente Eu pago Eu pago em 1 litro de leite de amêndoa Lá no Brasil Tipo, 15 reais 16 reais Mais? Às vezes mais Agora? Nossa Que o leite tá 15 reais É O leite O leite Sem lactose Tá 20 e pouco Isso aqui Deve ter uns 30 e pouco E o panda comprou nutella Isso aqui é É porque eu não sabia Se eu ia encontrar A manteiga de amendoim Aqui, entendeu? No hotel Entendi, entendi Encontrei Mas vai que eu não encontrei Aí ele trocou a manteiga de amendoim Por nutella Porque é a mesma coisa, né? Porque a nutella Tava mais barata Que a manteiga de amendoim No mercado Mas ainda bem Que a universal Nos salvou Nossa Até pipocou Isso aqui É caríssimo É caríssimo Tava 1 e poucos dólares 1 e 50 1 e 50 Esse patico? Dá pra acreditar nisso? Que eu pago 800 reais O panda fazendo Compras de mês Nos Estados Unidos Porque é tão mais barato Não, eu Cara, sinceramente Sinceramente Eu falei até pra Cris A gente critica O capitalismo americano Porque é um absurdo A gente critica Mas tu chega aqui E tu fala A nutella Tá 1 e 50 É Eu vou comprar uma nutella E aí eu invisto No capitalismo O panda está fazendo O tradicional Sanduíche americano Pra gente tomar Café da manhã Ele já colocou A pasta de amendoim E a geleia Quer dizer A manteiga de amendoim E a geleia Vai ser de Strawberry jam É De morango Vamos lá Que eu quero que ele Termine E experimente Pra vocês verem E experimenta Não 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 Tudo americano Tu vai embalar pra ir pra escola Também Só Todo amendoim Tudo americano Que se preza É cortado Na diagonal Ah, é verdade É verdade Não se corta o sanduíche no meio Nick Fury style então Isso Caraca Eu nem provei o pão de mel Ah, é O pão é de mel Isso Só pra quem Viu Vai Vamos lá Vai lá Tá bom Muitas camadas Parece Meu Deus do céu Tu fez igual a Priscila Ju Tu meteu um Quando a geleia Desaparece Desaparece? Desaparece Total Então vou ver Prove É porque O sabor da manteiga de amendoim É muito bom É Ele meio que rouba Mas aquele salgadinho Da manteiga de amendoim Desaparece Por causa da geleia E eles estão Numa outra parada Hum 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 Nossa, é muito bom Mas dá pra entender muito Hum Deve ser bem calórico Isso aqui, velho Não importa Não é agora que a gente tem que pensar nisso Mas pra você andar o dia inteiro É bom Você começar um dia com uma comida calórica Muito, 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 muito bom É Ó, quando você coloca aqui A canela meio que solta no leite Tá vendo? Aí Hum 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 É muito bom Hum 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 Ele não parece ter muito açúcar Você sente isso Que ele não é açucarado Ah Tanto que ele não tem açuquinha Tipo, ele é provavelmente o açúcar da composição do biscoitinho Só aqui Sim Mas o biscoitinho pelo biscoitinho é docinho É docinho Então é docinho Mas não é um docinho do tipo sucrilhos Ah, sim, sim Que você sabe que tem um açucão ali rolando Aham É muito bom, gente É saudável E o leite também não tem açúcar Não tem açúcar O leite amendo é muito bom, né? É Nossa, é muito bom É muito bom, né? Não é gostinho de Natal, gente? Uhum Gente Gostinho de rabanada Uhum, uhum Não é gostinho de rabanada? Parece que você tá comendo sucrilhos de rabanada É muito bom mesmo Dança? Eu sei que você quer dançar Eu quero dançar Uhum 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 Vamos continuar comendo agora que a gente tem que sair, poda bem, Andrus? Uhum A gente tá terminando de arrumar nossas coisas aqui pra ir pro parque Mas eu quero saber Quem é você no relacionamento? Panda ou eu? Ah, mas depois de você arrumar a sua mala Mas eu sempre arrumo, você já tava saindo Panda ou eu? Ah Você ia deixar assim que eu sei que você deixou sempre Aí Cara, que é muito injusto Não é injusto Mostra o teu ali, ó Isso não é meu Foi você que tirou Ô panda Ali, ó Tem até plástico no chão Esse plástico é seu Quem tirou? Aqui, esse documento aqui, ó Foi você que acabou de tirar da minha bolsa Mas de quem é? Cristiane Mas foi você que é Ah, mano Aqui embaixo da linha Arruadinho Tudo arrumadinho Muito injusto É Muito injusto Você montou o cenário Você montou o cenário Eu não Por que você fechou a sua? Por que você não fechou a minha? É, cara Por que você não fecha a sua? Caraca, mas eu tenho um inimigo A gente vai de Universal Futebol Clube Hoje Claro Eu tô com a blusinha da Universal A pochete que eu amo Da Universal Com o bonézinho Da Universal Maravilhoso E você, panda vendas? Cadê o lookinho? Eu estou com a blusa do Jurassic Park Meu boné da Universal Studio E só É, ele decidiu não ir de pochetinha hoje Hoje eu não vou de pochetinha Mas eu vou de pochetinha Bora Então, a gente vai pegar um caminho diferente hoje Peguei aqueles na surpresa Peguei aqueles na surpresa, sim A gente vai, normalmente Para as pessoas que vêm aqui A gente, nos próximos dias Vamos caminhar assim, dessa forma Eles vão num shuttle, né? Um ônibus que leva até o parque De graça Para qualquer pessoa Nem só para hóspede Hóspede, é? Para hóspede, só, Cris? Só para hóspede Ah, então é só para hóspede Então os hóspedes, eles têm um Um ônibus que leva direto para o parque daqui E que pode entrar com uma hora de antecedência no parque Isso, isso Só que aí agora, a gente vai Para um outro hotel Da Universal O Safira Que é lindo O Safira E aí Dentro desse hotel A gente tem uma outra forma de chegar no parque Sim, que é linda Que é lindo E aí, como é o primeiro dia que a gente está indo para o parque Vamos lindos A gente vai cair lindo A gente vai cair lindo No Passing Zone Já está sol É Rio de Janeiro isso aqui? Olha só Aqui é o Volcano Bay Ah, é Já é o parque prático da Universal Entendeu? É verdade É bem aqui Do ladinho do Cabana Bay Bem pertinho mesmo Bem conhecido como o melhor hotel da Universal Isso Então, eu vou filmar as sombras Porque eu estou com vergonha Eu errei o caminho Eu errei o caminho Não é para trás É para frente Ah, mas eu sei o caminho É É boa Ó, o Cabana Bay tem matemática da década de 70 E aí tudo dele Nossa, o sol E aí tudo dele é temático nessa pegada Então, tem umas coisas aqui na frente do hotel Que eu vou mostrar que eu amo Uma boa apaixonada de Velozes e Furiosos Vocês vão entender porquê Ó, aqui é a parada de ônibus que eu falei dos hóspedes Sim E aí você sai aqui do hotel A Cris está muito radiante E já vem aqui do negocinho Caraca, esse sol está absurdo Olha isso Está muito forte E já pega o ônibuzinho que vai direto para os parques Aham E aí, a gente acabou de cruzar aqui uma área de estacionamento Que eu queria que o Cabana gravasse Mas ele se recusou Porque ele falou A gente tem que viver A gente tem que viver, Cris Isso Tem coisas que a gente só vive E aí no estacionamento tem vários carros Da galera que é daqui Que vem de barra Aham, sim Ah, eu vou ali no aniversário no vizinho É, bate-volta E aí tem uma galera de Ohio Tennessee, Texas E vários lugares assim Aí eu estava vendo as placas Diferentes, né? E as caminhonetes Que eu sou maluca de caminhonete, né? Jeep, gente Umas Cheroke gigantescas Galera que gosta de carro vai me entender E aí passou uma moça dirigindo um carro Uma caminhonete Que eu não sei qual é Que eu não deu tempo de ver Que era tipo um monster truck Assim, tipo Uau Eu fiquei maluca Tanananana A licença senhora Me dá uma carona Só até esquina Só para o meu prazer De andar no seu carro Queria? Queria, mas não fiz Mas é isso Só estou apaixonada pelo estacionamento O próprio estacionamento Já é um parque de diversões Tá, mas e o lance do Velógio Furioso Que você falou que ia mostrar Ah, é pra cá Vem cá Ó, aqui na frente do Cabana Bay Tem vários carros clássicos Tá vendo? Thunderbird Tem vários, vários carros clássicos Para fazer foto Por quê? A temática do hotel é anos 70 Então a ideia é que você chegue no hotel E tá todo Ele é todo temático mesmo Para você se sentir Na década de 70 E aí nada mais justo A ideia é daquele filme de férias Frustar a desenfamília A ideia é você chegar aqui E você ter inclusive Hóspedes da década de 70 Por isso que os carros São todos assim, ó É sensacional E eu amo que as placas Até hoje é assim, tá? As placas são todas temáticas, ó Tipo Flórida Aí tem Sunshine State Com vários tipos de temas, assim E um ali atrás Que era da Tennessee Que tinha uma placa De uma cantora de country A foto dela Pai, Impala Isso aqui é para o meu pai Meu pai sempre fala do Impala Clássicos, né? Da década de 70 Cara, eu sou muito apaixonada Por esses carros aqui Aí não pode tocar Não pode nada Mas você pode fazer foto Entendeu? Porque é tipo uma exposição Um museu, assim É E é legal, né? Porque traz uma experiência O restaurante Tem comissagem Da década de 70 60 É para você se sentir Realmente no filme, né? Ai, é tão legal Eu amo Essa é a frente do Cabana Bay E aí a gente está hospedado aqui Nesse complexo gigantesco Que tem parque aquático E a gente está indo agora Lá para o outro lado da rua Que é o Sapphire Só que tem uma particularidade Esses aqui também são prédios do Cabana Bay E eles estão naquela pegada Férias frustradas, sabe? Eles vão de frente para a piscina E tem essas varandinhas ali para andar E aí os quartos são diferentes Os prédios são menores também Eu acho que são mais antigos Eu não sei Mas eu tenho a sensação de que Essa é uma parte mais antiga do Cabana Bay Se eu estiver errada Quem souber, conte aqui Mas eu gosto muito dessa pegada Assim, quando a gente veio da outra vez A gente ficou uns dias Num Holiday Inn Aqui em Orlando Assim, foram dois dias Sim E é muito férias frustradas Porque é tipo Um hotel velhão, sabe? Daqui dos Estados Unidos Porque esses aqui Do Complexo da Universal Eles vivem em constante Renovação E novidades Porque eles são atrações também Ontem à noite Estava rolando um cineminha na piscina Hoje eu espero que esteja também Porque hoje eu quero ver cineminha na piscina Estou dando spoiler Vamos andar Aqui é um caminho feito Para você andar Pelo Complexo da Universal Em segurança Não pode atravessar a rua Em qualquer lugar aqui Então eles têm esse caminho de segurança Então desse lado aqui A gente tem o Cabana Bay Que é o que a gente está Ali do outro lado A gente tem o Sapphire Só que a gente não pode Só atravessar a rua Entendeu? A gente tem que dar essa volta No caminho Para chegar lá no Sapphire E é isso que a gente vai fazer agora Mas aqui Nesse mesmo caminho E vocês têm um mapa Que tem aqui no hotel Nos parques e tudo Você vê exatamente Por onde você pode ir passando Você pega o ônibuzinho Para ir para o parque Ou você pode ir andando Ou você pode ir do jeito Que a gente vai agora Então, está vendo essa passarela aqui? É para onde a gente vai atravessar Mas o interessante disso aqui São essas plantinhas Por que, Cris? Então, para cá é o Cabana Bay Isso A sua direita Para cá é o Sapphire E aí, aqui Tem essa passarela Que interliga tudo No meio desse caminho Que a gente falou Essas plantinhas Elas são estratégicas Em todo o complexo As palmeiras Tudo isso Exatamente O tamanho delas é estratégico Com o tamanho dos prédios Com a distância entre os prédios Por quê? Nossa, está dando um eco A minha voz aqui Por quê? Você não vê nada em volta Então, desse ponto que eu estou Aponta para lá Você só vê o telhadinho do Sapphire Isso aqui Mas você não vê o que é o prédio do Sapphire De fato Para cá para trás Vocês vão ver o que tem Porque desse ponto Não dá para enxergar nada Mas de cima da passarela E aí você consegue ter Experiências impactantes A cada passo que você dá Porque você não consegue ver A longa distância Aqui é tudo estratégico Para você ter micro experiências Isso é muito legal Vamos lá Subindo a passarela Aqui já está lá em cima Subimos Aí dá para ver aqui de trás Todo o complexo do Cabana Bay E lá atrás tem o Vulcano Bay Só a pontinha do vulcão Ah, só a pontinha do vulcão Bem aqui, ó Aí para cá é o Sapphire Nesse caminho aqui É A gente vai seguir Eu estou bem perdido na direção A gente vai seguir para cá Isso Que é onde é o Sapphire E para cá Já é parque Já é o parque Aqui do lado Ó, tem até um telhadinho ali Que dá para ver Vou mostrar Esse é o caminho do parque E dá para ver bem aqui na pontinha Já é o brinquedos do parque A parte aquática, não é? Não, é o Dr. Seuss Eu acho ali Não é? Ah não, é aquela montanha russa aquática É, aquela montanha russa aquática Bem ali É, que é no Dr. Seuss, né? É É, não lembro É perto do outro E aí eu lembro que dá para ver Uma montanha russa Olha, eu lembro aqui, ó Aqui, ó Está tudo escondido pelas árvores E aí tu vai tendo micro experiências Enquanto anda Eu acho sensacional Porque você está sempre falando Ué, era aqui? Sabe? Do lado É verdade Pronto, chegamos no Sapphire 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 Ó, o nome daqui A Aventura Hotel Nesse Garden Walk Nesse Garden Walk Essa trilha é para atravessar a rua Da forma correta Para a gente não atravessar a rua Você está entendendo? É Você está entendendo? Do quanto você emagrece andando aqui É isso, né? Cara, está 32 graus Com sensação térmica de 38 Está bem calor Mas o que a gente O que é interessante É que não é interessante para ninguém Você vem para um parque de diversões E se acidentar Porque atravessou no meio Sim, por favor Da rodovia Exato E ali, ó Está a plaquinha Aqui Sapphire Falls Banda vazou Sapphire Falls E Cabana Base Um de cada lado da rua Aqui é a entrada do hotel Sapphire Olha Uma Cristiane Selvagem Foi encontrada Bora, bora Bora, bora Está gravando isso? Uhum É por uma escadinha Tipo uma grutinha, ó Que vai ficar muito legal Olha que lindo Parece uma parada meio Hogwarts Uhum Você vai tanto para as piscinas Quanto para o lugar que a gente vai Para pegar o nosso transportation Música 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 Aí a gente chega pelo barquinho Para aqui E aí pronto Já está dentro do complexo do CityWalk Na verdade Né? Mas os parques estão aqui, ó Do outro lado Aí você Tá bom Aí você chega pelo CityWalk Ou você chega de barquinho E aí você vai Dar essa volta aqui Passa pelo planetinha Que eu amo Você vai para o Universal Studios ali Ou Para o Island of Adventure Que é ali A entrada daqui É bem impactante Porque é pelo Hollywood Boulevard É Acho bem legal É É bem impactante assim Porque é bem parque de diversões de meio É E agora a gente Para quem já conhece De lá é muito divertido Não é Eu acho assim Para vir para uma primeira vez Eu recomendaria entrar por aqui Até porque o portão é maneiro E por dentro E aí você vai cruzar Porque você consegue cruzar, né? Você vai cruzando E é importante ter o ingresso Dos dois parques E é isso A gente vai dar dicas de ingressos Já já para vocês É sempre impactante Faz aí seu clássico movimento Eu amo A gente vai lá pegar nossos ingressos agora Panameandos Bora lá Ó Aqui tem uma pessoa tirando foto Uma pessoa da Universal tirando foto Sim E aí você pode tirar uma foto profissional Na frente do planetinha Fica a dica, tá? Fica a dica de ouro aqui Olha Universal rolando Halloween Horror Nights Ah Eu estou tão emocionada A gente coleciona entradas Por essas coisas diferentes, entendeu? Verdade Porque da outra vez era o Mardi Gras Mardi Gras Ah, verdade Perfeito Aí tem, ó Stranger Spoiler pra vocês, hein Do que a gente vai ver essa semana Stranger Things Exorcista The Last of Us Chuck E Unmasked E isso aqui São apenas cinco Das dez casas que temos esse ano Tenso, hein, Panameandos? É tenso, hein? Quando você pega seus ingressos online, né? Compra seus ingressos É aqui no Guest Service Que você vem pegar os seus ingressos Então é ali que iremos agora Ó, não era essa fila que a gente tinha que ir, tá? É aqui que a gente vai pra pegar os ingressos A gente já pegou nossos tickets Sim, eu tô muito feliz Porque agora é entrar no parque Agora é se divertir É ver os brinquedos É ir na montanha russa Sim Então, agora que começa a parada Exato E aí a gente já pegou os ingressos do Horror Nights também E agora a gente vai entrar E esse vlog termina aqui com essa música Que a gente pediu De trilha sonora Pra concluir de uma forma muito plena A gente vai almoçar Vai ver umas áreas legais A gente vai fazer Como é que é o nome? Live Como é que é o nome? Esse negócio que eu faço todo dia Aquele trabalho que a gente faz Todo dia vai ter live aqui no YouTube, tá? Então fiquem ligados É sempre mais ou menos na hora do almoço Assim que a gente vai fazer A não ser num certo dia Que talvez a gente faça alguma noite Mas é isso Estejam acompanhando Esse é meu desejo O nosso... Meu ensejo? Nosso momento universal Aqui em Orlando Vai ter muita coisa Nossa, vai ter muita coisa Essa música é muito boa, né? Gente, é isso Agora a gente vai curtir Então daqui a pouco Tem conteúdo aqui pra vocês Ué? Tem conteúdo no Instagram Tem... Peraí, 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 peraí Você tá falando que o vídeo vai acabar agora Que a gente não passa? Agora, agora Ah, não E aí vocês vão ter que ver o outro vlog Pra ver o que aconteceu É, mas daqui a pouco sai E tá tendo conteúdo lá no Instagram também Então não percam E aproveitem para seguir Universal Destinations Brasil Pra vocês acompanharem todas as novidades E programarem a sua viagem Pra cá Pra Orlando Pra conhecer a Universal Maranhão Essa trilha sonora É injusta Eu que encomendei Eu que encomendei Enfim, espero que vocês tenham curtido E continuem curtindo aqui junto com a gente Boa Beijos E até daqui a pouco Tchau Tchau